Bem pessoal vamos para mais um vídeo aqui do canal sobre energia solar off grid e nesse vídeo aqui pessoal eu venho lhes falar acerca de uma ideia aqui que eu minha esposa também de alguns inscritos e também de alguns amigos também aqui que ensinam também a montar esse sistema off grid é o seguinte vejam só eu estava percebendo que várias pessoas que têm esse sistema montado por incrível que pareça ainda existe dúvidas e insegurança então eu tava pensando aqui através dos comentários aqui do meu canal aqui e também conversando com outros amigos aí que ensinam né e minha esposa também estava do lado ela viu também e ela percebeu que existem várias pessoas aí né que tem dificuldade em montar esse sistema off grid então ela eu tava conversando com ela para que eu faça uma série uma série de vídeos para iniciantes ou seja você que acabou de se inscrever principalmente para vocês agora que chegaram agora no canal né e não sabe não sabe do zero Luciano o que é esse negócio de off grid o que é eu tava pensando em fazer uma série de vídeos aqui para as pessoas iniciantes então também serviria para aquelas pessoas que às vezes já tem seu sistema mas ainda tem uma certa insegurança que vai essa série vai ajudar bastante a você ter mais segurança no que você tá fazendo né e para você também que não sabe de nada vocês iam aprender passo a passo como montar esse sistema do zero então eu conversando aqui com a minha esposa ela fica bem bacana coloca aí faz uma série aí diz o pessoal aí que vai fazer né e eu gostaria da colaboração de vocês aí agora para deixar aqui nos comentários no comentário desse vídeo aqui se você é a favor dessa nova série de vídeos que eu estou pensando em fazer então não que eu vou deixar de fazer vídeos mais atualizados claro com coisas mais avançada continuarei fazendo esses meus vídeos também vai continuar a série de pessoas que estão enviando seus vídeos aqui para o canal pessoas que foram ajudadas aqui pelo canal e conseguiram montar o seu sistema off grid também vai continuar e se você que está vendo esse vídeo aí já conseguiu montar meu whatsapp vai ficar aqui na descrição desse vídeo aqui caso você queira mandar um vídeo aí do seu sistema já em funcionamento então vai ficar na descrição desse vídeo aqui o meu whatsapp e como esse vídeo aqui é voltado mas para você que está iniciando você está chegando agora aí no canal e não sabe de nada então vai ficar essa ideia né aí para uma série de vídeos que eu estou pensando em fazer para você que é iniciante então se vocês gostaram dessa ideia aqui deixa aqui nos comentários então dependendo se vocês quiserem que eu faça essa série aí pronto então vou começar a trabalhar em cima dessa área aí para iniciantes como já lhes falei não vou deixar de fazer os vídeos para pessoas que já fizeram vou montar e colocar aqui para o canal e outros vídeos também com atualizações do sistema no meu sistema aqui né e outro detalhe também que esse como esse sistema off grid ele é muito complexo existe muitas variedades de painéis fotovoltaicos existe muitas variedades de inversores controladores de carga baterias capacidade de bateria então existe vários se eu for pegar fazer um uma série de vídeos com todos esses todas essas coisas não vai acabar mais nunca então eu vou tentar fazer aqui com que eu já tenho aqui no meu sistema né e através do meu próprio sistema através dos meus próprios equipamentos que eu já tenho eu vou tentar fazer esses vídeos aí e colocar aí no canal vou fazer uma playlist né só para essa série né então como eu só tenho os meus equipamentos aqui então vou tentar fazer de acordo com os meus equipamentos claro que se eu tivesse outras outras outros outros tipos de painéis inversores seria bem melhor né mas infelizmente eu não tenho então vou fazer de acordo com o meu aqui então é espero a colaboração de vocês aí deixa nos comentários aí e se caso também você queira tenha alguma dúvida também tem alguma dúvida também ah Luciano eu queria que tu fizesse um vídeo falando sobre esse tal assunto aqui deixa aí nos comentários também que em breve eu posso também fazer ok pessoal então se caso vocês gostaram dessa ideia até o próximo vídeo